Este tipo de campanhas é fundamental e faz parte da Associação Alzheimer-Portugal levarmos a cabo este tipo de iniciativas, porque em Portugal, e não só, ainda existe muito desconhecimento sobre as demências e também muito preconceito, muito estigma. Portanto, é fundamental irmos levando a cabo este tipo de iniciativas com regularidade, informarmos a população, os portugueses, sobre o que é que é a demência ou o que é que são as demências, fatores de risco e formas de intervirmos nesta área. Eu faço parte desta campanha e de qualquer uma em que eu possa participar e que me convide à Associação de Alzheimer, porque nos anos 80, final dos anos 80, quando o médico me anunciou que a minha mãe tinha Alzheimer, eu andei perdida durante muito tempo, nessa altura não havia os conhecimentos que há hoje, apesar de ainda não serem muitos, e em determinada altura fui bater à porta da Associação e fiquei eternamente grata por esse apoio. E depois, pelo facto de eu ter a profissão que tenho e disso me tornar uma pessoa de alguma forma pública, só me faz sentido utilizar isso para poder ajudar alguém. É o que dá sentido à minha vida neste momento e já há muitos anos. Esta campanha tem um foco muito específico, portanto aquilo que nós pretendemos é dar a conhecer os fatores de risco modificáveis no que respeita às demências e dar a conhecer também estratégias para minimizar esses riscos. Portanto, este é o objetivo concreto da campanha que vamos levar a cabo este mês de setembro. Queria também aproveitar este momento para agradecer à Roche, que nos está a apoiar, não só na Conceção, mas também na implementação da campanha e, portanto, muito obrigada, porque é também através das empresas que nos patrocinam, que nos apoiam, que nos ajudam, que podemos levar a nossa mensagem mais longe.